Olá pessoal, voltei! E hoje é pra falar de um assunto que tá bombando na internet, que é sobre planners. Começou essa febre o ano passado e eu já vi muita gente compartilhando sobre planner, como que você se organiza com o blog e as postagens. E aí, no meio dessa semana, eu vi um link de uma menina que agora eu não vou lembrar. Mas eu vi que ela tinha um planner muito fofo, muito lindo e, tipo, super organizadinho. Achei maravilhoso, só que o preço não era nada agradável. O planner custava, da marca que ela indicou, que acho que é uma marca australiana, se eu não me engano, custava em torno de 300 a 450 reais. Gente, é um caderninho pra você se organizar. O planner que ela indicou, ele lembra um pouco mais um fichário do que uma agenda. E eu tava usando um caderninho que eu ganhei e pensei que falei até com o Tico ontem. Falei assim, vamos comprar algumas coisinhas que eu quero implementar o meu planner, né? Então vamos lá. Eu fui com o Tico ontem na Calunga e comprei algumas coisinhas pra tentar me organizar melhor com o blog e com as postagens. E acho que se eu conseguir manter o ritmo que eu comecei em 2017, eu vou conseguir ter boas postagens e boa organização com o blog este ano. Como eu falei, o planner que eu vi da menina, ele tinha o formato de um ficharinho, sendo que dava mais mobilidade pra você colocar folhas, tirar algumas folhas e tudo mais. Então eu resolvi comprar um ficharinho, simples ó, ele é de plástico mesmo e que eu posso organizar no meu jeito. Então ó, esse ficharinho custou 10 reais e ele veio esse packzinho de folha em branco, tipo pra rascunho e tal, e esses saquinhos pra você guardar coisa. Então é ótimo isso, que às vezes você quer guardar algum bilhete, alguma coisa, é só você encher nesses saquinhos. Veio essa folhinha também, rosinha aqui, mas eu não uso ela. Além disso, eu comprei dois packs dessas divisórias de fichário, que custaram 2 reais dessa aqui, e comprei dois packs de folha que custaram 3 reais. Fazendo umas contas rápidas, ficou em torno de 20 reais, vai arredondando, é, em torno de 20 reais o meu planner. Ou seja, com 430 reais eu compraria vários planners deste, e como a situação não foi tão fácil, eu resolvi investir nisso de uma maneira que eu posso fazer o meu e me organizar. Pra você que ficou curiosa, eu dividi em três, que são a agenda do blog, ideias pra postagem, e diversos, que são algumas informações do blog e tudo mais. Que eu deixo atualizado, porque como eu sou meio esquecida, alguns dados eu esqueço, né? Então, sempre que eu precisar recorrer, eu sei que vai estar aqui no meu caderninho. Ai, Pim, mas essa agenda não é fácil de levar, porque é um caderno, é um fichário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela vai ficar ali do meu lado, tá? E é isso, essa acho que é uma opção pra você que tá buscando um planner e não tem muita grana pra investir, eu achei essa a opção mais fácil. Lá na Calunga, pelo menos aqui em São Carlos, ela não é tão grande, mas ela tem bastante opção pra você se divertir por umas boas horas lá. Outras coisas que eu uso pra deixar ele mais bonitinho e mais a minha cara, droga, é macia. Outras coisas que eu uso pra deixar ele mais divertido, a minha cara, são pochite colorido, esses porquinhos aqui, ó, que eu comprei no AliExpress. São tipo tagzinhas, sabe? Tem esse também que é de formato de dedinho. E etiqueta pra colocar nas divisórias. E adesivinhos de estrelinha. Ou seja, com um pouco de tempo, paciência, criatividade, você consegue montar uma coisa bonitinha e mais barata do que investir num planner muito caro. É, eu vi em alguns outros sites também que não custavam tão caros assim, mas eu ainda resolvi fazer um que fosse mais a minha cara, que fosse mais o meu jeito. E também que fosse mais barato, compensasse mais do que, sei lá, gastar 200, 300 reais nisso, tá? E eu achei que ficou muito legal, eu tô gostando bastante de usar ele dessa forma. E isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e tenha ajudado você que também quer um planner, ter um mais baratinho, um do seu carinho, do seu jeito. E o legal desse fichário, como ele é liso, dá pra encapar ele e colocar uma capa mais do meu gosto e tudo mais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica, tá? Se vocês gostaram, dê aquele joinha pra gente. Siga a gente em todas as redes sociais e se inscreva aqui embaixo no canal, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.